Rapaziadinha, mano, antes desse vídeo aqui tá começando, galera, velho, quero anunciar pra vocês esse fone, rapaziada. Aí pode, beleza? É um fone sem fio, estilo do iPhone. Mano, então, galera, você não vai pagar nada, você só vai pagar somente o frete pra tá entregando na sua casa. Sim, rapaziada, você não vai comprar o fone, você só vai pagar o frete, beleza? Ele tá custando aí R$749, beleza, rapaziada? Tava custando no caso, né? Que agora tá de graça, rapaziada. Você só vai pagar somente o frete, beleza? Então, se você quer ter esse fone aí, mano, de graça, tá ligado? Só vai pagar somente o frete, clique no primeiro link da descrição agora, fechou, rapaziada? E corra pra garantir o seu fone, fechou, galera? Primeiro link da descrição, corra agora pra garantir seu fone sem fio, você vai pagar somente o frete. Lembrando, rapaziada, fechou? Então é isso aí, mano, fique com o vídeo, é nóis e tem, moleque, valeu! Salve, rapaziada, mano! Antes desse vídeo começar, velho, rapaziada, quero vir tá aqui pedindo pra você já deixar o like nesse vídeo, beleza? E, galera, minha namorada achou que eu não tava gravando, mas eu tava gravando, tá ligado, mano? Então deixa muito like aí, beleza? Posso tá trazendo mais vídeos assim com ela no Free Fire, zoando, trolando a galera, fechou, rapaziada? Basta você deixar o like e comentar muito, fechou, rapaziada? Tô ficando por aqui, um forte abraço, fique com o vídeo que tá muito foda, moleque, é nóis, rapaz, tamo junto! Mas a mamada acorda e é boa, a gente nunca esquece A mamada acorda e é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Amor? Fala Tem cara aí Amor, essa nóis ganha, amor Vambora Essa a gente ganha Amor, olha aqui pra mim Amor, tá vendo meu personagem aí? Tá vendo meu personagem aí? Sim Eu sou lindo, não sou? Caralho, o maluco é brabo Porra Aí cê mata, cê vai ver Ô, tem cara aqui, amor Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Meu Deus do céu Eita, eita, eita Vou pegar essa doce aqui Cadê ele? Calma, 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 amor Sou, sou o cara mais foda desse jogo, amor Ai, 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 cadê o cara, cadê? Eita, eita, eita O cara tá lá embaixo, eu tô viajando Olha lá, ele lá, amor Olha como é que o cara é bom, amor Três tiros só pra matar, amor Eita, porra Ah, matei, amor Sou foda, matei Eu que matei sou pista Tô brincando, amor Eu sei que foi você Pegar a armadeira, amor Hum, boiola Não, ai, eu atirei Credo, amor Eu nem vou atirar Tivei sozinho Ai, meu Deus Vambora, amor Vambora, vambora Tem cara aqui, amor Lá no morro, lá tem cara, ó Lá no morro Irineu Você não sabe nem eu Lá no morro, ó Acho que eu vou ter que correr atrás Deitei ele, vem, amor Caralho Amor, eu tenho que te contar um negócio Muito sério, pode contar? Pode Manda um salve pra galera aí Porque eu tô gravando, sabia? Eu sei que você não tá mista Quê? Você acha que eu sou trouxa? Como é que você sabe? Porque eu não sei se você tivesse pra lá Você já teria que fazer Manda um salve pra galera For the bitch For the bitch Mô, 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 a chora, pessoa Aonde? Aonde, amor? Tô vendo Meu Deus Ah, mano, errei Vamos lá pegar ele, vamos lá pegar ele Vamos lá, amor Sem dó Deixa eu recarregar minha arma Vou entrar aqui e vou pegar ele Você vai ver se eu não mato Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da puta Caceta, buceta do caralho Oh, buceta, cabeluda Oh, fodeu tudo Fodeu, puta que pariu Ai, puta buceta Foda o vizinho Puta que pariu Fodeu Puta que pariu Caceta porra Olha lá Caralho, tô fudido Buceta, cabeluda Olha que regaço que tem Puta que pariu Da buceta Gente do... Aquele que... Eita, amor Ai, amor, mata ele Mata ele, amor Vou morrer Veja bem Se não tem que mandar matar Uma desgraça dessa Ah, amor Morri, amor Puta que pariu Puta que pariu Caralho Olha Minha barra é caro Ai, meu Deus Amor Puta que pariu Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar